Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal É Venda Lucrativa. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória. Trabalho com venda de mercadoria, já tenho 6 anos. Nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas pra você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, também te passo os melhores contatos de fornecedores. Dou diversas dicas aí pra você estar ganhando dinheiro. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu venho passar os top 5 produtos que vão ser um dos mais vendidos aí na Shopee. Se você quer iniciar na Shopee ou se você já trabalha na Shopee, você precisa ver esse vídeo. Eu vou te passar 5 produtos aí que vão bombar de vender. Se você colocar anunciar ali na Shopee, você vai conseguir lucrar bastante. Então, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, faz por favor que você se inscreva, você ativa o sininho pra você ficar pra ver todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu tô postando aqui semanalmente pra vocês. Também já deixa aquele like no vídeo pra tá dando aquela porcinha que vocês sabem que ajuda demais. e segue lá no Instagram do canal que tá aí abaixo, lá tem dicas de vendas, de fornecedores. Tem muito conteúdo legal, novidades que em breve vai ter no canal, então segue lá pra você ficar aprendendo de tudo. Chega da enrolação, então bora pro vídeo. Eu vou estar mostrando pra vocês os produtos diretamente lá na tela do computador, lá na Shopee. Bom pessoal, então eu venho passar aqui 5 produtos que são um dos mais vendidos na Shopee, que ainda vão ser tendência pra você vender muito em 2023. Se você tá procurando bons produtos pra vender na Shopee, você tá no vídeo certo, aqui você vai encontrar produtos que bombam de vender na Shopee. É o top 5, tá pessoal? Então o primeiro produto que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, que é do top 5 de vendas aí na Shopee, é as camisas de time. Copa do Mundo, né pessoal? Em 2022, e mesmo quando a Copa acabar em 2023, é muita tendência você vender camisa de time, camisa do Brasil principalmente. Tem muitos fornecedores bons, pessoal, com camisas bem semelhantes à original, que é bem cara, né? E aqui dá pra você comprar, pra você revender, tá? Você encontrando o fornecedor certo aqui, você consegue tá revendendo e lucrando ainda por cima, tá bom? Tem muitas opções, inclusive na área aqui infantil. Então, é só você colocar camisas de time e você vai encontrar aqui várias opções, né? Com vários fornecedores. Segundo produto, pessoal, que é do top 5 aí de vendas da Shopee, pra você vender muito, que vai continuar vendendo muito o fone de ouvido sem fio, fone Bluetooth, pessoal. Existem vários modelos, né? Que você pode tá comprando, tem esses coloridos aqui, ó, que é super baratinho, R$18, pessoal. Mas é um fone, assim, muito bom, tá? Você consegue revender aí, tem um lucro muito bom, porque é R$18. Você consegue vender tranquilamente por R$60 um fone desse, tá? E tem muitas opções aqui, ó. Vende super bem. Outra coisa que é muito legal também pra você revender é as capinhas, né, pra esses fones. Também vende super bem, tá? E o fone Bluetooth tá no top, tá no top 5 aí. No top 5 da Shopee. Terceiro produto que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, que tá no top 5 da Shopee, é o chinelo slide, tá, pessoal? Esse chinelo slide é uma febre. Ele é muito confortável e vende muito bem. Você consegue comprar ele de várias numerações, tá? E um kit, ó, com dois pares por R$60. Vale a pena você revender, tá? Tem fornecedor aqui que vende até no atacado, se você procurar certinho. E tem vários modelos, né? Tem estampado da Gucci, tem estampado da Nike, tem estampado também da Oakley. Você encontra esses peludinhos aí, né, da Puma. Tem muitas opções, tá? Então fica aí a opção, terceira opção, que o chinelo slide. Quarta opção pra você revender, pessoal, e vende muito bem, vai vender sempre, é cueca. Kit com 10 cuecas, ó, por R$48 você encontra. Kit com 5 por R$40, né, com a qualidade um pouco melhor. Se você souber procurar aqui, você encontra com várias estampas, de várias marcas, tá? Até Calvin Klein, ó, 10 cuecas boxer de microfibras, R$56,99. Você consegue vender aí e ter um bom lucro, pessoal. Só procurar aqui, Kit de cuecas, que vocês vão encontrar. Tá? Um dos produtos mais vendidos, e tem muitos fornecedores bons. Sempre olhem a avaliação pra vocês, antes de vocês comprarem, tá? Se você for comprar aqui, pra vender em outro lugar, ou se você for comprar por fora, pra vender aqui, você tem que olhar as avaliações, e saber comprar com o fornecedor certo, tá? Último produto que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, que vende muito na Shopee, que é muito vendido, ó, é o tênis. Tênis masculino, pessoal. Tem muitas opções aqui, Kitsilver, tem Nike, tem Adidas, vários modelos. Vende muito bem, tá, pessoal? E você encontra vários aqui, com bons preços, tá? Pessoal aí, com certeza, tem bons fornecedores, e revende aqui na Shopee, tá? Então, tem até Air Force, tem muita opção. Vale a pena, assim, você tá revendendo. Fica uma opção aí pra você, tá? De produto pra você vender aqui na Shopee, e vender muito. Foram esses os produtos, pessoal. Espero que tenha servido aí, de indicação pra vocês, tá? Se vocês gostam que eu traga esse tipo de vídeo aqui no canal, escreve aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Mas aqui no canal, pessoal, eu tô sempre indicando que você tem uma lista completa de fornecedores, com mais variedade de segmentos, e também pra você contar com confiança, e ter a facilidade de ter os contatos ali na palma das suas mãos, e você realizar os seus pedidos, sem precisar ir presencialmente na loja, ou sem precisar ter que ficar procurando fornecedor aí, aleatoriamente na internet, correndo risco de perder dinheiro. Pessoal, essa lista eu me utilizando, realmente, ela tem mudado a minha vida, né? De ter vários segmentos, você encontra fornecedores prestativos, confiáveis, que entregam a mercadoria no prazo que você precisa, tá? E também, emitem nota fiscal, se necessário, você consegue comprar com ou sem CNPJ no atacado, e os preços são mega diferenciados, pessoal. São mais de 900 contatos de fornecedores. Você já imaginou você ter acesso a todos esses contatos ali na palma das suas mãos? A facilidade de você realizar os seus pedidos com apenas um clique. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E tem todos os segmentos, como eu disse, dentro da lista. Roupas, calçados, eletrônicos, semi-joia, bijuteria, maquiagem, perfume. Tem também produtos para pet shop, caminhos e banho, tem de tudo que vocês imaginarem, pessoal, ela é muito completa e vem vários bônus que vai acelerar você aumentar as suas vendas. Tem bônus de Shopee, de Mercado Livre, de Instagram, que são um grande diferencial para você sair na frente dos seus concorrentes. Então, você vai conseguir comprar mercadorias muito mais em conta e ter mais lucro. Assim, você tem mais lucro, aumentando o lucro em coisa de 200%, pessoal, é muita coisa. Então, vai fazer um grande diferencial na sua vida. E ela tem um preço pequenininho também na lista. É um preço de uma pizza, de um lanche que a gente compra no final de semana. qualquer coisinha que você compra é o valor da lista e você vai estar investindo na lista só porque você vai estar investindo no seu negócio. Não pense como um gasto ou um investimento porque você vai poder ter acesso à lista quando você quiser para receber as atualizações também, tá? os fornecedores que sempre vão entrar dentro dela. Então, se você quiser estar conhecendo a lista de fornecedores sem compromisso algum, vou estar deixando essa lista de fornecedores aqui na descrição para você estar dando uma olhada. Vale a pena assim você conhecer. Eu tenho certeza que você vai aumentar muito aí as suas vendas através desses contatos aí de fornecedores. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp também para que ele chegue mais pessoas, também mais pessoas conheçam o meu trabalho, né? E também, deixe seu comentário aqui no vídeo que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo para eu gravar ou um segmento que você quer que eu traga aqui no canal. Estou aceitando sugestões, pessoal. E vocês pedem eu trago aqui no canal e vou estar respondendo também deixando aquele like no seu comentário. E também, pessoal, não se esqueçam de seguir o Instagram do canal que está aí abaixo, tá? Não esquece porque em breve vai ter novidades. Está muito legal, tem muito conteúdo legal. Então, vale a pena você ir lá e seguir. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.